Oi, gente, passando aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês como eu faço a alcinha tanto pra blusa, cropped, como pra vestido. Você pega a tirinha, a largura aí dessa daí, eu fiz de 4cm, por 25cm de comprimento, mas o comprimento é de acordo com o seu ombro. É, daí você dobra o meio pelo lado avesso, aí você passa uma costura reta, pode ser no zigue-zague se for um tecido de malha, tá? Você faz no zigue-zague pra não torar o ponto quando você for vestir, ou se não for um tecido que tenha elasticidade, pode passar no ponto reto mesmo, tá? Faz o retrocesso no começo e no fim, vai só juntando as duas pontas do tecido e passando a costurinha reta. Não tem segredo, gente, é muito simples, pode fazer até a mão, quem não tem máquina pode tá fazendo essa mesma costura à mão. Olha, ó, na máquina, como é malha, você dá um leve puxãozinho enquanto tá costurando, pra poder o ponto não torar quando você for desviar, tá? Vai tentando deixar ela a costura mais reta possível no tecido, vai praticando que no final dá tudo certo. Pronto, terminou de costurar, você faz um piquezinho naquela parte ali, ó, do jeito que eu tô fazendo aí no vídeo. Corta um pouquinho, não vai até o final, só um pouquinho mesmo, pra dar uma aberturazinha. Daí você pega um grampo, um grampo de cabelo, um broche, alguma coisa que dê pra fazer esse mesmo, do mesmo jeito que eu vou fazer aí, ó. Tá vendo? Você passa por a parte de dentro, de fora desse piquezinho, a outra parte de dentro aí pega, né, ó, a parte que a gente cortou e empurra pra sair do outro lado. Aí você vai puxando de levinho, com cuidado, pra não ficar... Se for malha, você vai puxando com cuidado mesmo, pra não sair furando, principalmente se for uma malha muito fina. Essa malha, ela é uma malha de crepe, é um crepe com elasticidade, que eu vou soltar o vídeo já já, de um short que eu fiz aqui, sem molde, só cortei por outro short, tá? Daí eu resolvi fazer um cropped pra conjunto, e resolvi fazer de alcinha, quis gravar esse vídeo aqui pra você, um vídeo rápido, curto, mas que pra quem tá iniciando, não sabe, ainda é muito útil, tá? Pronto aí, ó, gente, não tem segredo, só desviro. Depois que você terminar de desvirar, você corta essa parte que a gente deu um piquezinho, você tira fora, pra não ficar feio quando você for costurar na blusa, tá? Depois disso aí, você pode tá fazendo pês-ponto, eu fiz um pês-ponto nela, se não, pode deixar ela assim mesmo, e só costura na blusinha e pronto, ou no seu vestido. Essa é a alcinha mais simples e rápida que você já viu. Pronto, gente, espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, curta, compartilha, tá? Até o próximo.